Diabético pode comer batata? Se você tá na internet buscando informações sobre como controlar seu diabetes, com certeza essa pergunta já passou pela sua cabeça. Talvez não seja batata, talvez seja pão, arroz, fruta, outra comida qualquer. Mas hoje a gente vai dar mais um passinho pra que você compreenda o raciocínio por trás da resposta que você quer. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Saudações metabólicas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós falamos sobre a reversão do diabetes tipo 2. O que significa isso, Dr. Guilherme? É cura? Você vai me dar uma cápsula, um remedinho pra zerar o meu diabetes pra todos sempre? Não, não é isso. Se você compreende que as suas ações podem piorar o seu diabetes, você deve saber quais ações são essas. Então você é capaz de progredir o seu diabetes. Será que seria possível fazer outras ações para revertê-lo? Para fazê-lo andá-lo pra trás? Essa é a reversão do diabetes. Em algumas pessoas esse processo é tão importante e a resposta é tão boa que a gente consegue ir um passo além. E conseguimos colocar nosso diabetes em remissão. Remissão significa que você dosa ou no dedo ou no próprio sangue aqueles marcadores do diabetes tipo glicose, glicada, e não há mais sinais da doença mesmo que você não esteja usando os remédios. É, meu amigo, isso é possível. É sobre isso que nós falamos aqui, mas não espere que eu é que tenha que fazer isso. É você que vai ter que botar a mão na massa. Tá pronto pra essa? Vale a pena, hein? Muito bem, gostaria que você já desse uma curtida nesse vídeo, que você apoiasse o nosso canal e que você compartilhasse esse vídeo com quem tá cansado de levar uma surra do seu próprio diabetes. Diabetes é uma doença que normalmente é progressiva, o que significa que piora, 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 apesar do aumento cada vez maior da lista de remédios que você tem que tomar. Se isso acontece com você, é sinal de que você precisa aprender sobre a reversão. Para de olhar pros remédios, vamos olhar pro que a gente faz com o restante da nossa vida. Por exemplo, alimentação. Então, voltando pro tema desse vídeo, eu quero falar com vocês sobre batatas. Diabéticos podem comer batata? E a resposta é um pouco mais longa do que você gostaria, mas aprenda essa noção porque você vai usar isso pra todo o sempre. Vamos supor que a sua receita de batatas é essa aqui que eu vou mostrar na tela agora. Aqui a gente tem uma foto bem bonitona de um nhoque. Sabe o que é nhoque? É um prato tipicamente italiano, pelo menos até onde eu sei, onde você faz basicamente batata amassada, arma essas bolinhas aqui, que vão pro forno cozinhar com molho de tomate, nesse caso o molho apolonhesa, um pouquinho de carne moída com molho de tomate. Uma delícia! Porém, olha pra essa foto aqui, olha pra foto do nhoque na tela. Seguinte, eu preciso que você tenha uma mente um pouco mais matemática. Tenta imaginar na sua cabeça a proporção, o tamanho da quantidade, tipo o peso na balança mesmo, de batata que você tem aqui, comparado, por exemplo, com a quantidade de carne. Conseguiu imaginar quantos por cento do prato é batata, quantos por cento do prato é carne? Eu fiz a minha estimativa, montei um gráfico aqui, quero mostrar pra você, ver se bate mais ou menos com a sua ideia. Na minha opinião, a gente tem entre 80% a 90% do que tem pra se comer nesse prato aqui é batata. Ou seja, é bastante batata, pouca carne, fica uma refeição desbalanceada para o diabético. Até que você mate uma pratada, pra matar sua fome, pra se sentir saciado o resto do dia, você vai mandar a batata pra dentro até cansar. Uma batata cozidinha, já amassadinha no garfo, ela foi pré-moída. Tudo o que você não deve fazer com o alimento. Quanto mais natural estiver o alimento na hora do consumo, melhor. Então agora eu vou responder a segunda parte da nossa pergunta. Diabéticos podem comer batata? Olha aqui um outro jeito de comer batata se você for diabético. Ao invés de comer carne com batata na forma de nhoque a bolonhesa, agora você vai fazer o seguinte. Você vai no mercado, vai no açougue, você vai escolher um filézão, um contra-filé bem bonito. Se você é do churrasco, você mete lá na grelha. Se você é do forno, ponha no forno do jeito que você preferir, até que fique parecido com essa foto que eu vou mostrar pra você agora. Bem vermelhinho no meio, do jeito que a mulherada não gosta, né? Mas enfim, é isso aí mesmo. E agora repara que na bordinha, na beirada do prato, temos também batatas. Mas agora são batatinhas cozidas inteiras com casca. Elas só estão ali num acompanhamento, num enfeite do prato. Certamente ninguém vai dizer que o prato principal é batata. Ele tá ali complementando o arranjo da própria carne. Vamos montar o gráfico? Quantos por cento deste prato agora é carne e quantos por cento é batata? Pensa aí. Vou montar meu gráfico aqui pra te mostrar. Olha lá. Nas minhas equações de olho, isso é minha opinião. Eu não fiz conta, não fiz nada. Se você quiser, você pode fazer. Embora eu ache que só essa batida de olho já ajuda. Mas aqui a gente tem alguma coisa entre 70% a 80% do prato agora é carne. E era batata, lembra? E portanto, batata fica então na faixa de 20% a 30% e batatinhas inteiras cozidas com casca bem diferente do pirezinho de batata. Deve ter lá um tantinho de molho de tomate, de temperinho daqui e ali, nada disso importa. Mas eu lembro muito bem que a pergunta era diferente, né? A pergunta assim, doutor Guilherme, eu diabético posso comer batatas? E a resposta nesse caso é o seguinte, não sei. Primeiro que eu já tô te provocando pra saber qual prato você prepararia com suas batatas. Segundo, eu quero saber que tamanho de prato é que ficou. Quantas batatas você vai querer comer? Vai ter repeteco? Vai ter outras fontes de amido no seu almoço? E principalmente eu não sei as características do seu caso, que também importam bastante. Repara então que eu não sei um monte de coisas, mas eu posso te garantir uma coisa que eu tenho certeza. Se você fizer o teste da fitinha depois de comer nhoque, você vai ter um tipo de resultado. Se você fizer o mesmo teste da fitinha antes e depois de comer o bife com batatas, com muito bife, pouca batata, o resultado das suas fitas vai ser completamente diferente. Você duvida? Repara, eu não sei quanto vai dar. Eu não sei se você vai estar satisfeito com o resultado, mas eu sei que isso é muito diferente. Gente, essa estratégia de tomar o caminho que causa menos estrago é a base da reversão do seu diabetes. De novo, vou falar um negócio importante aqui. É na sua cozinha que você vai reverter o seu diabetes. É lá na sua panela. Quem põe a mão na panela, quem serve o seu prato e principalmente do garfo pra sua boca, quem é que leva? Essa pessoa, que eu espero, eu imagino que seja você mesmo, é quem tá no comando. Precisa ser orientado, precisa ter conhecimento. Conhecimento é super importante nessa área, mas não é tudo, porque esse conhecimento vai precisar ser executado. Saber é fácil. Colocar em prática consistentemente, às vezes, pode ser um desafio. E aí eu quero te perguntar o seguinte, vale a pena? Se o prêmio for reverter o seu diabetes, sair da insulina, reduzir doses de remédios, reduzir risco de complicações, vale a pena? Ou o macarrão é mais importante? Ou o nhoquezinho é mais importante? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólar. Essa pergunta é a que vale o prêmio completo. Quem vale mais? A sua saúde ou o seu almoço, o seu prazer na hora de engolir a comida? Porque eu sei que assim que ela passa pela língua, já era. Vira tudo igual lá pra dentro. Não é maluco pensar assim? Bem prático, né? Mas é exatamente isso que acontece e é exatamente isso onde as pessoas batem cabeça. Então, antes de perguntar se o diabético pode comer batata, a resposta que deveria estar na ponta da sua língua é o seguinte. Será que ele deve? E essa eu vou deixar pra você. Espero que tenha gostado da provocação. Espero que você coloque esses testes em prática, que você aprenda com esses resultados. E que você se encaminhe pra melhor saúde que você pode ter daqui pro resto da sua vida. Se você quiser ter uma velhice com saúde e não limitado e dependente dos outros, esse é o primeiro passo. Estamos juntos nessa jornada. Dois a três vídeos por semana. Já te convido a seguir o canal, ligar o sininho, encaminhar pras pessoas, etc e tal. E não deixe de comentar se você gostou. Espero pra bater papo com você e até a próxima. Um abraço e até mais.